E tem de número 4, processo para T8.500, 23, 20, 2013, 12, definição do novo cronograma para processamento da liquidação financeira do mercado de curto prazo, referente ao mês de fevereiro de 2013, visto a impossibilidade de cumprimento dos prazos originalmente expostos nos procedimentos de comercialização. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Vou fazer um resumo do relatório. Em função daquele recurso da Eletrobras, que era a confusão da sazonalização, a CCR requereu que a ANEL concordasse com a realização das liquidações dos meses de fevereiro e março em conjunto. Apresentou uma correspondência apresentando as vantagens e as desvantagens. A SEM analisou tudo isso por meio de uma nota técnica de ontem, dia 8, que foi entregue a esse relator. É um resumo do relatório. A matéria se encontra no campo de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, da lei 9.427. E aqui é um espectro de discricionalidade por parte da diretoria. Então, eu entendo que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A SEM, conforme a nota técnica 44, é plenamente favorável à liquidação financeira conjunta dos meses de fevereiro e março de 2013, mas alerta para alguns riscos associados ao afastamento de dispositivos relevantes da Resolução Normativa 531 de 2012. Isso fica mais claro um pouco adiante. Na carta encaminhada, a CCE propõe que as contabilizações de fevereiro e março sejam processadas individualmente e que a liquidação financeira ocorra de forma unificada. Assim, a Câmara propõe divulgar os resultados da contabilização de fevereiro no dia 10 de 4 e os resultados relativos à contabilização de março e abril de março em 29 de 4. Esclarece ainda que, a partir da liquidação unificada, se realizada dia 7 e 8 de 5, as operações no âmbito da CCE retomarão seu calendário original. A princípio, a CEM entende que a solução de realizar a liquidação conjunta dos meses de fevereiro e março é a que melhor se adequa à situação presente, no sentido de regularizar as atividades no âmbito da CCE, em especial no que toca ao cronograma de liquidações. A outra opção, que poderia ser considerada, seria de processar paralelamente as duas contabilizações. No entanto, apesar de já se possuir dados de medição e contratos, essa não é uma alternativa viável, uma vez que não há como se processar a contabilização de um mês subsequente sem o fechamento da contabilização no mês anterior. A outra alternativa, que é reduzir os prazos dos agentes da CCE, de modo a minimizar o intervalo entre processamento das contabilizações e liquidações financeiras. Contudo, essa alternativa não produz ganhos significativos em termos de tempo, é um ganho muito pequeno. A proposta trazida da ANEL, encaminhada pela CCE, implica a necessidade de adotar procedimentos específicos para a realização da liquidação financeira unificada, especificamente que se refere ao aporte de garantias e no ajuste dos contratos, conforme estabelecido na resolução 5.3.1.2012. Quais sejam, quanto às garantias, somente deverá ser exigido o aporte do agente que resultará devedor na posição final das duas contabilizações, tendo em vista que o risco para o mercado será o líquido das duas posições, evitando dessa forma um custo para os agentes com a mobilização de garantias que não serão exigíveis. Quanto ao ajuste dos contratos exigidos pela resolução 5.3.1.2012, entendo que somente os contratos de março de 2013 devam ser objeto de eventual redução de montantes. E somente devem ser ajustados os contratos de devedores na contabilização de março de 2013 que não aportaram garantias no montante estabelecido no artigo 9º da resolução 5.3.1.2012. Quanto ao ajuste dos contratos estabelecidos pela resolução, será aplicado somente aos contratos de março de 2013, ou seja, que pode ser objeto de eventual redução de montantes, há a possibilidade de aumento do risco de inadimplência ao se considerar o afastamento da aplicação dessa norma para o meio de fevereiro de 2013, principalmente daqueles agentes que se encontram em processo de ligamento. Pela proposta, nota-se que quando o agente possui posição final credora, a posição financeira credora em determinado mês será usada como garantia financeira do mês com posição devedora a ser executada na liquidação unificada. Não precisa, assim, realizar a aposta de garantia financeira, tampouco em sejam ajustes no contrato de março, em razão de sua posição credora, ainda que em um dos meses esteja em posição devedora. Merece ser destacado o caso da participação de agentes que se encontram em processo de ligamento em fevereiro em razão de nada de imprensa ocorrido em janeiro ou antes e que possua o contrato registrado em fevereiro. Pela convenção, esses agentes não podem registrar novos contratos de venda. A redução dos contratos registrados, no entanto, se daria pela aplicação da resolução normativa 531-2012, que a CSE propõe não aplicar para fevereiro. Todavia, manter registrados contratos em fevereiro de agentes em fase de ligamento por inácio de imprensa seria permitir que os débitos adicionais aos anteriores sejam acrescidos aos credores da próxima liquidação. Entenda-se que permitir tal prática seria ofender o princípio básico que deve nortear o monitoramento do comportamento dos agentes no mercado, que deve ser feito rotineiramente pela CSE e pela ANEL. Nesse sentido, de forma a mitigar mais esse risco, aqui eu sigo a recomendação da SEM, que é a de não efetivar o registro desse contrato para fevereiro, considerando os valores não liquidados referentes a janeiro de 2013. Caso se proceda na efetivação desse contrato, o prazo para divulgação do resultado da contabilização de fevereiro seria postegado, mantendo-se os prazos remanescentes. Por meio do comunicado, a CSE comunicou aos agentes que a liquidação financeira das operações de janeiro de 2013 será realizada nos dias 8 e 9 de abril, com base nos valores já contabilizados, sem atualização monetária e sem nova rodada de aporte de garantia financeira, conforme determinado pelo despacho 882 de 2013. De acordo com o referido despacho, a CSE deverá incorporar a contabilização do meio de fevereiro de 2013, os valores relativos à atualização monetária devido na liquidação de janeiro, com base na variação do último índice já publicado do IGPM, desde a data em que deveria ter sido realizada a liquidação de janeiro de 2013 até a data da liquidação financeira subsecante. Nesse sentido, com base na notificação da liquidação de fevereiro de março de 2013, detalhada na sessão 3.1 deste voto, da nota técnica, a CSE encaminhou a seguinte proposta para a atualização monetária. Período de 12 de 13, que era o período marcado para a liquidação anterior até 8 de 4, a aplicação do último índice publicado sobre os valores de crédito e débito originalmente apurado na contabilização de janeiro de 2013. O índice, obviamente, é o IGPM. Para o período de 8 de 4 a 7 de 5, a aplicação do último índice publicado sobre os valores de atualização monetária obtidos no item A. Assim, considera que a proposta vai ao encontro das disposições vigentes no tratamento da resolução 552 de 2012 e não vislumbra óbvios para a sua efetivação. De maneira geral, parece-me que a CSE e a SEM estão confortáveis com o aumento do risco da inadimplência, é um risco, a meu ver, controlável, que seria compensado pela atualização do cronograma. Como se trata de uma operação cujo pedido é de que seja autorizada sem audiência pública, a CSE, na minha opinião, já deveria ter realizado reuniões com associações para discutir o tema, porque não foi feito ou não consta do processo. De qualquer forma, foram devidamente mapeados os riscos que entendem ser assumidos por todos os participantes do mercado, que supostamente têm na atualização do cronograma uma prioridade. Nesse sentido, acompanha a posição da SEM, mas é essencial que, mesmo a posteriori, a CSE realize reuniões com representantes dos agentes para detalhar as medidas. De outra parte, mesmo que é muito indesejável, eventualmente uma dada liquidação financeira pode ser adiada. Desse modo, acho prudente que a CSE dispõe de alternativas para isso, o que deve ser proposto para a ANEL. Independentemente da razão que levou ao adiamento da liquidação de janeiro, pode ser que outras razões aconteçam. Então, é bom ter um plano de contingência para isso. Diante do exposto que o conto do processo é listado, voto por aprovar o cronograma para a contabilização e liquidação das operações do mercado em curto prazo referente aos meses de fevereiro e maio de 2013, conforme o conto da nota técnica 44 da SEM, que somente deverá ser exigido após a garantia financeira do agente que resultar devedor na posição final das contabilizações desses dois meses, afastar a eventual redução de montantes contratados em razão da aplicação da resolução 531-2012 para os contratos registrados em fevereiro de 2013, que somente deve ser ajustado o contrato de devedor e na contabilização de maio de 2013, que não aportar a garantia do montante estabelecido, limitado a só o devedor do respectivo mês, e que para os agentes em processo de ligamento, o CSE não deverá efetivar o registro de contrato de venda referente ao mês de fevereiro de 2013. É o voto. Eu acho que devo incluir aqui aquela menção lá, a que seja proposto em um prazo razoável, em um plano de contingência para esse tipo de ocorrência. É o voto. Em discussão. Então, Divaldo, essa medida que a CCE propôs a ANEL, ela avisa da celeridade, né, no cronograma de liquidação do mercado. Então, a gente, acatando essa medida com as devidas ressalvas que o senhor bem fez no seu voto, a questão do risco de preocupação com a inadimplência, a gente está atuando aqui em prol de dar celeridade no cronograma de liquidação, que vai se tornar, voltar à estabilidade a partir de abril, que já segue o calendário previsto. Só faria um comentário. A questão que, na decisão que tomamos no julgamento do caso da Saso, tinha a disposição que diz respeito à atualização monetária. O senhor bem colocou no corpo do voto, mas eu acho que caberia a gente colocar aquela disposição do corpo do voto no dispositivo, para depois não ter dúvida. Ok. Bem, só um comentário de ordem geral, na verdade não tem diretamente a ver com esse processo, mas todos nós temos conhecimento que a liquidação que foi feita lá pela Câmara relativamente àquele mês de janeiro aconteceu dentro da normalidade, o que foi muito interessante, um nível de inadimplência baixíssimo dentro do que era também esperado. Eu tive notícia hoje de manhã que apenas uma distribuidora não conseguiu atender plenamente aquela condição de atestar a condição de adimplência para ter recurso da CDA liberado, o que hoje já foi superado. Essa empresa já, acho que foi algum encaminhamento equivocado, mas ela já resolveu também. Então, eu acho que isso é uma boa notícia, né, de que a liquidação aconteceu dentro do esperado. Bem, com relação a esse processo, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por aprovar o cronograma para a contabilização e liquidação das operações de mercado de curto prazo, referente aos meses de fevereiro e março de 2013, nos termos do voto do relator.